Maria, Maria, obrigado. Maria, ô Maria, quer olhar pra cá? Obrigado pelos sacos que você me deu. Hoje gastei meus sacos todinhos aqui, por quê? Porque os porcos entram aqui, os cachorros fazem cocô e eles não têm a coragem de limpar. Agora, os porcos são os donos, não são os cães. E outra coisa, os cachorros vêm pra cá, uns em Maria, e estão até doentes, porque estão com fezes de diarreia, eles nem se preocupam em cuidar dos animais, eles não levam os cachorros ao veterinário, põe uma areia em cima e sai. Só tem porco aqui dentro. Pode começar a fazer um concurso de porcaria e eles vão ganhar. E ele é isso aqui, tem que limpar. A prefeitura deixa aqui o cocô de ouro. É, e eu... E outra coisa, a prefeitura podia botar uma câmera aí pra vigiar os que deixam os cães fazerem as necessidades e eles não limpam. E a prefeitura podia destruir o cocô de ouro, o cocô de ouro pra que eles se limpasse o cocô do cachorro. Olha, o Sérgio da Xana, ele traz a Xana aqui, agora eu vou botar teus amigos. Ele traz a Xana, fala pra mim, Nadir, tira um pouquinho o Pierre, entra e ele não limpa o cocô da Xana e eu descinto com ele. E agora ele não vai vir mais, porque quando ele vier, eu vou dizer, não vou deixar essa cachorra em casa não, porque eu não sou empregada dela. Dito e feito. Dito e feito.